Começa agora então conversando com o Giovanni Miléo e como eu disse o assunto é a linguagem corporal, né Giovanni? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigada por você ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto que chama tanta atenção, né? E parece ser tão interessante. Porque afinal de contas os gestos, as expressões falam muito, é isso? Falam muito e muito mais do que a gente imagina. Pra você ter uma ideia, alguns especialistas que estudam mais profundamente ainda, cientificamente, os gestos e a linguagem corporal, eles chegam a ter um número. A linguagem corporal é cinco vezes mais expressiva, mais forte do que a linguagem oral. Quando a gente olha pra alguma coisa, a gente percebe, pelo lado direito da visão, a gente percebe melhor o ambiente. Então você entrou numa loja, geralmente a gente vira pro lado direito. E pelo lado esquerdo eu percebo a expressão facial das pessoas. É o nosso lado mais expressivo. Quando o aluno se senta ao lado esquerdo do professor, ele consegue mais contato visual. Um professor, por exemplo, ele passa 40% do tempo olhando pra frente e 40% do tempo olhando pra esquerda. E esquece praticamente a direita. Então com mais contato visual a gente aprende. Criança é fácil de perceber porque você perguntou. Meu filho, quem foi que quebrou esse vaso aqui? Não fui eu, mãe. É o impulso de colocar a mão na boca. Depois de tanto ser flagrada na mentira, a criança, o adolescente já vai aperfeiçoando a mentira. Então você pergunta alguma coisa, pra onde foi que você saiu sexta-feira? Aí o impulso de colocar a mão na boca aparece. Aí ele disfarça, passa a mão no rosto. Levantou a mão, passa a mão no canto da boca. Desvia a tensão, né? Mas o impulso de colocar a mão, ele existe. A mentira, ela sempre deixa rastro. Você sempre vai demonstrar em algum lugar. Por quê? As nossas expressões, elas são comandadas pelo sistema nervoso autônomo. Ele dá uma resposta antes mesmo da gente tentar disfarçar. O Bill Clinton, naquele depoimento que ele dizia, eu não tive nada com a estagiária. O gesto dele não condizia com o que ele estava falando. Então por mais que você treine, que você ensaie, o corpo entrega. Se eu estou me sentindo triste, eu arqueio pra frente, eu baixo o queixo. Porque quando a minha visão olha pra baixo, eu começo a remoer os sentimentos. Então é muito difícil eu sair de um estado de tristeza, de depressão, quando eu estou baixo. Isso é uma técnica até da CVV, o Clube de Valorização da Vida. Você ligar, como é que você está se sentindo? Eu estou triste. Uma das primeiras perguntas que eles fazem é pra onde você está olhando. Aí geralmente é pra baixo. Ele fala assim, olha, levanta a vista, olha pro teto. Só o fato de você levantar a vista, tomar uma postura mais ereta, o cérebro para de remoer os sentimentos, começa a produzir um monte de substâncias positivas e você sai da tristeza. Você quer ver? Eu não sei se pode dar o close nos seus olhos pra ele fazer um teste aqui rápido. Você lembra da cor da blusa que você estava usando ontem? Não. Lembro. Ela deu uma desviadinha. Ela deu uma desviadinha. É, porque eu não lembrava em primeiro momento. O que acontece? Os nossos arquivos visuais ficam aqui em cima. E o movimento dos olhos é que vai buscar e traz de volta. Então, quando eu pergunto alguma coisa relacionada à visão, o olho automaticamente levanta. É, foi o que ela fez. Foi, exatamente. E aí, assim, o que a gente faz também? Quando levanta pra direita, a gente está buscando criar uma imagem. E quando levanta pra esquerda, você está acessando um arquivo de memória. Isso algumas pessoas têm isso invertido. Pode ser o caso da Nara. O aperto de mão firme é uma regra que já se usa há muito tempo. Mas o que é importante nesse aperto de mão? Se eu aperto a mão de 10 pessoas, a força que eu dou em cada aperto de mão, ela é diferente. Se a pessoa aperta a minha mão de uma maneira mais frágil, eu também aperto com menos força. Sim, porque eu também não vou. A mulher, ela tem um aperto de mão 3 vezes mais fraco que o homem. Mas mesmo assim, precisa apertar com força. O que acontece quando eu estou numa negociação e aperto a mão de uma mulher em que a mão é frágil, não apertou a mão com força, passa pra mim que ela deve aceitar tudo o que eu proponho. Então, se eu quiser uma negociação, ela precisa aceitar o desconto, ela precisa ceder, porque ela já demonstrou no aperto de mão que é uma pessoa que vai ceder. Então, tem que apertar a mão com força, mesmo a mulher. O que é também muito importante no aperto de mão é que a membrana entre o polegar e o indicador, elas se toquem. Se você entender persuasão como ganhar confiança, a gente faz negócio com as pessoas que a gente confia. A gente se aproxima de pessoas que a gente confia. Então, a gente tem que ganhar confiança. Um gesto muito bom pra gente estar praticando é virar a palma da mão pra cima. Nós rezamos com a palma da mão virada pra cima. Todo bom comunicador, apresentador de programa e tudo, geralmente usa a palma da mão pra cima. Por quê? Quando eu viro a palma da mão pra cima, o meu cérebro me força a ser mais sincero. É difícil mentir com a palma da mão virada pra cima. 99% de todos os problemas, alguns especialistas dizem, acontecem vindo de uma falha de comunicação. Então, você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Você quer muito, muito, em empresa, em casa. Você tem uma boa intenção, mas você falou, mas da forma que você falou, deu outra coisa e aí já vem com três pedras na mão. Então, a gente melhora essa comunicação. A vida em volta da gente fica melhor.